Olá pessoal, boa noite, eu sou Denise Barbosa e estamos aqui ao vivo diretamente do estúdio da McKinsey em São Paulo para lançar McKinsey Dialogues, que é uma nova série exclusiva de eventos para executivos sêniores, especialmente convidados. Vamos estrear esse novo tipo de evento com o Transformation Series, que é uma série de entrevistas virtuais com CEOs que já realizaram grandes transformações e irão compartilhar aprendizados e visões de melhores práticas em um processo de transformação. Essas sessões devem acontecer aproximadamente a cada duas semanas nos próximos três meses. O tema desse primeiro episódio é Transformar para Liderar e temos dois convidados especiais aqui ao meu lado, o Fábio Estu, que é sócio sênior do Estritório da McKinsey em São Paulo e líder da prática de transformações da McKinsey na América Latina. Tudo bem, Fábio? Tudo bem. Tudo jóia. A gente vai bater um papo com o Frederico Trajano, que é CEO do Magazine Luiza. Tudo bem, Fred? Tudo bem. Obrigada, viu, por estar aqui com a gente. Antes de começar, eu tenho dois anúncios importantes para você aí de casa. Os participantes que quiserem tradução simultânea em espanhol, tem um link aqui embaixo, embaixo da tela de transmissão, é só clicar ali no link. E para todas as pessoas, eu queria convidar para fazer perguntas, enviar perguntas aqui para a gente. Também tem um espaço aqui embaixo da tela. A participação de vocês é fundamental. Agora sim, vamos começar. Fábio, com você. Obrigado, Denise. Boa noite a todos. É um prazer contar com vocês aqui. Temos, em nome da McKinsey, o privilégio de contar com o Fred. Obrigado, Fred, pelo teu tempo. Na verdade, quando a gente desenhou esse programa de palestra sobre transformação de empresas, foi muito fácil a gente escolher o nosso primeiro keynote speaker, né? Por tudo que a Magalu tem conquistado nos últimos anos sobre a liderança do Fred. Fred dispensa apresentações. Acho que todos conhecem ele. Até para fazer uma coisa mais informal e quebrar gelo, Fred, eu vou pedir que você conte um pouco da sua trajetória profissional, que desde a época da AGV, passando aí por mercado financeiro e há 20 anos no Magalu. Novamente, obrigado, Fred. Um privilégio nosso. Fábio, boa noite. Boa noite a todos aí da audiência. Não consigo enxergar todo mundo aqui, mas é um prazer estar aqui com vocês conversando hoje. Obrigado pelo convite, Fábio. Faz tempo que eu não te vejo num background tão empresarial assim como hoje. Temos nos visto aí em projetos específicos, né? Num padrão home office. Eu também, hoje eu estou no escritório do Magalu. Enfim, eu vou fazer uma... vou falar bem rápido a biografia, porque eu acho que eu já falei tantas vezes, né? Mas, assim, acho que eu costumo enfatizar os aspectos mais importantes. Eu acho que eu hoje estou aqui como CEO da companhia há cinco anos, sou o quarto CEO em 63 anos. A gente completa 63, na verdade, no mês de novembro, tá? E, assim, eu sou a quarta liderança dessa empresa em 60 anos, né? Mostra aqui um pouquinho que é uma empresa que tem bastante continuidade, consistência, né? E eu tenho a honra de substituir aqui, né, de três grandes pessoas, né? A minha tia, né, que foi a primeira fundadora. Ela foi a fundadora da companhia, quem tocou esse negócio por vários anos. Minha mãe, para mim, é uma das líderes empresariais mais... É a líder empresarial de maior reputação do Brasil, segundo a última pesquisa da Merck, eu acho. E o Marcelo Silva, que está na audiência, ele falou que ia me assistir mais uma vez, não sei como ele aguenta, mas está aqui me assistindo. Três pessoas que são as minhas grandes referências, né? Eu acho que você até vai perguntar quais são as minhas referências, mas eu já abro de cara que essas são as três grandes referências. Minha tia, empreendedora. Minha mãe, a liderança. E o Marcelo, executivo profissional, que trouxe muito aqui para a companhia. Minha carreira, ela, enfim, ela, fora do Magalu, foi curta. Eu me formei na GV, fiquei uns três anos aí trabalhando no mercado financeiro. Não planejava voltar para o Magalu, na verdade. Eu trabalhei com o Equity Research do Deutsche Bank. Trabalhei em um dos primeiros fundos de private equity de fora aqui do Brasil. E foi quando eu comecei a ver, nesse fundo de private equity, vários planos de negócio de empresas startups. Era a primeira época da primeira bolha da internet, pré-bolha, né? Em 1999, não sei se você lembra dessa fase, Fábio. Mas a gente recebia vários business plans, assim, naquele momento era business plan mesmo, porque mal a gente tinha acesso da internet no Brasil em 1999. Só que acho que ficou claro para mim, acho que tem uma coisa que eu consigo discernir razoavelmente bem, é o sinal do ruído. E acho que ficou muito claro para mim que a revolução digital era um sinal, não um ruído. Talvez, assim, não fazia tanto sentido ter tanto investimento naquele momento, mas certamente, né, para o nosso negócio, né, faria muito sentido fazer o investimento no digital, que eu falo que a internet era tanto uma ameaça como uma oportunidade para a companhia. Então, eu resolvi pedir demissão do private equity e vim montar aqui o e-commerce no Magalu, ano de 2000, né, a gente começou cedo, né, tivemos aí condições de errar barato, pequeno, e fomos crescendo sempre com o conceito de multicanalidade, né, sempre com o conceito de integral físico com o digital, hoje é um conceito muito amplamente favorável, né, todo mundo fala sobre isso hoje, né, acho que é um padrão de mercado hoje, né, a integração dos canais on e off, mas na época a gente era meio que falava, a gente falava sozinho sobre esse conceito, e, enfim, por muitos anos foi assim, comecei a assumir novas áreas, né, e, enfim, finalmente, em 2016, eu assumi a companhia, né, estou aqui desde então, é um privilégio enorme estar tocando essa empresa, acho que a gente fez um processo de transformação bem sucedido, mas acho que vamos deixar para as suas próprias próximas perguntas para a gente detalhar. Obrigado, Fred, pela apresentação. Já que o nosso tema é transformação de empresas, queria começar com uma pergunta sobre a visão que você estabeleceu logo quando você começou como CEO, né, que a Magalu seria uma empresa digital com pontos físicos e calor humano, né, com vários pilares aí, multicanalidade, inclusão digital, conta um pouco para a gente como é que você concebeu essa visão, qual foi o processo para você desenvolver essa visão, e, sobretudo, como é que você conseguiu mobilizar, engajar os colaboradores da Magalu ao redor dessa visão. Tá. Bom, assim, até essa visão, na verdade, Fábio, ela foi mais estabelecida em 2015, 16, quando eu estava para assumir a presidência, né, acho que no começo eu tinha que construir o canal digital, porque não existia, né, então, na verdade, quando eu comecei em 2000, a gente montou e-commerce, então a gente, a visão original era ser uma empresa multicanal, ter os canais físicos e digitais integrados, né, e acho que a gente foi muito disciplinado nesse processo, né, acho que na década passada, né, 2000 ou 2010, onde a gente fez vários movimentos nesse sentido, tinha quase todo mundo, como eu falei, separava os canais, então não tinha essa visão de integrar os canais, eu sempre achei que a somatória era muito mais poderosa do que eles separados, tinha muita sinergia, eu falo assim, varejo, ele é um negócio de margem baixa, online ou offline é a margem baixa, então você não pode se dar o luxo de não aproveitar oportunidades e sinergias, e foi por isso que a gente optou por fazer integrado, fora que para o cliente faz muito mais sentido, você poder comprar, retirar na loja, poder comprar, devolver na loja, então tem uma lógica tão boa quanto o acionista, como também para o cliente. Tem outros benefícios também que eu posso elaborar melhor. Aí quando a gente atingiu um bi de faturamento do online, a gente viu que o online estava crescendo muito, o e-commerce no mundo estava crescendo muito mais do que o offline já, já estava em alguns países chegando a duplo dígito, hoje você pega a China, é 30% do faturamento de todo o varejo chinês no e-commerce, aí a gente viu que isso que valia a pena dar uma, sei lá, acho que uma radicalizada na estratégia, estratégia, e a gente definiu, pouco antes de eu virar CEO, era um novo ciclo estratégico, que a gente queria ser uma empresa digital com pontos físicos, antes a gente era uma empresa tradicional com uma área digital, e a gente resolveu fazer uma empresa digital com os pontos físicos, e para isso a gente fez uma série de mudanças aqui, inclusive a gente unificou a tecnologia, a tecnologia do off passou a ser digital também, então a gente criou o Luisa Labs, que até então era uma área de tecnologia do e-commerce, passou a ser a área de tecnologia da companhia como um todo, praticamente todos os sistemas core da companhia passaram a ser desenvolvidos em-house, com a tecnologia web, microserviços, em cloud, isso tudo ao longo desses últimos 10 anos aqui praticamente, a gente já mudou esse ciclo, Fábio, então agora a gente está no ciclo de virar o sistema operacional do varejo brasileiro, um ecossistema, porque a gente já digitalizou, a gente já é uma empresa digital com pontos físicos, agora a gente quer ser o sistema operacional do varejo brasileiro, a gente quer ser uma plataforma digital, um ecossistema digital, com presença física, não necessariamente só a nossa, porque a gente está alavancando o ponto físico do parceiro também, então foram vários ciclos ao longo desses últimos 20 anos, enfim, com certeza nós vamos ter próximos para frente, mas esse nosso aqui é particularmente ambicioso, vai exigir aí do nosso time um trabalho no mínimo, plurianual. Legal. Fred, a gente bate muito na tecla da importância da cultura, numa transformação, eu me lembro de uma coisa que me marcou, a gente já se conhece há muitos anos, não sei se você vai lembrar disso, mas o dia que a gente se conheceu, você me entregou um livro, Lean Startup, e a gente circulou um pouco pela sede do Magazine Luiza, me impressionou o conceito do Two Pizza Teams, e os ambientes realmente não hierárquicos, conta um pouquinho, como é que você estabeleceu ao longo do tempo essa cultura digital para entrar nas veias da organização? Você sabe que essa história, eu vou até aproveitar a pergunta, já que a gente tem um pouco de tempo aqui, para elaborar um pouco melhor, quando eu fiz faculdade, eu fiz GV, administração de empresa, eu me lembro que um dos livros que mais me marcou na GV era A Máquina que Mudou o Mundo, e basicamente ela estava falando um pouco da cultura Lean no Japão, e como que as fábricas japonesas adotando o modelo de squads, times multifuncionais no Japão, elas acabaram dominando a indústria automobilística, e tomando bastante espaço das empresas americanas. Engraçado, ironicamente, eu li esse livro, mas nenhuma empresa adotava essa metodologia Lean, acho que você pega todas as empresas, tinham lá uma maneira de gerenciar seus negócios, muito mais cartesiana, taylorista, que é um pouco esse padrão aí, da gestão da companhia que eu vejo, de companhias que eu vejo até hoje, em boa parte das companhias. E eu, honestamente, os 10 primeiros anos de Magalu, com e-commerce, eu tinha um pouco essa pegada mais tradicional de gestão, menos Lean, porque até esse movimento, ele saiu da indústria automobilística, foi para a indústria de software do Silicon Valley, e passou a ser o padrão dessas startups americanas, que cresceram demais. Só que elas conseguiram crescer com esse modelo de gestão Lean, e ficaram grandes e continuaram mantendo o modelo de gestão Lean. Então, foi quando eu comecei a perceber que esse modelo de gestão Lean não é só para a empresa pequenininha, recém-formada, ele funcionava para grandes empresas também. Eu me lembro que na década, em 2010, 2011, eu passei um tempo lá no Silicon Valley, até fiz um curso em Stanford, fiquei mais um tempo lá, e eu passei, naquela época, a visitar muito lá as empresas do Silicon Valley. E eu percebi que todas elas, mesmo as grandes, elas se organizavam nesse modelo de pequenas squads, times que tinham bastante autonomia, sempre com a presença muito grande de pessoas de desenvolvimento de software. eu falei, puxa, para a gente fazer o que a gente precisa fazer e concorrer com essas empresas, estão inovando em escala, uma coisa é você inovar quando você é pequeno, outra coisa é você inovar com escala, em escala, a gente precisa mudar o nosso modelo de negócio. Foi aí que surgiu o Luisa Labs. Em 2011, eu tinha um CTO, na época eu não era CTO, na época eu era o quarto escalão do meu departamento de informática, que é o Fatala, o André Fatala, que hoje é meu CTO, que ele já tinha essa cabeça, ele acreditava muito nessa metodologia Lean para desenvolvimento de software. A gente fez o primeiro projeto Lean, que era o Magazine Você, que hoje é um dos principais canais de venda da companhia, que é um modelo tipo Natura e Avon, que a gente vende direto pelas redes sociais. Foi um projeto que, numa metodologia tradicional, demoraria dois anos, no modelo Lean, demorou três meses, e com muito menos uso de recursos. Tendo lá autonomia, times autossuficientes, bem aquilo que era o do Japão lá atrás. E aí a gente começou a adotar e isso foi crescendo horizontalmente, a partir do momento que hoje a gente tem quase 200 squads, todas elas operando, cada um com o dono do seu produto, com autonomia, responsabilidade. Tem que fazer uma mudança da arquitetura para isso. E eu acho que o livro que eu te dei é o livro que hoje, para mim, a bíblia desse movimento Lean no Silicon Valley, que é The Lean Startup, que ele aplica também para grandes empresas. Hoje eu vejo um movimento sendo amplamente difundido nas grandes empresas. Muitas até meio que, de uma maneira muito outside in. Então elas acabam usando a terminologia, elas acabam botando as squads, tem umas salinhas das squads, mas elas não vão all the way through. Acaba que fica lá a squad, mas o resto da companhia está toda operando de uma maneira muito tradicional. Os sistemas, eles não têm conectores para que essa companhia possa, esse time possa desenvolver de maneira autônoma mesmo e acaba ficando lá uma frustração. Porque você tem lá o Lean, você usa um pouco o By the Book lá, mas você não consegue inovar a escala, você não consegue fazer as coisas com a velocidade das empresas pequenas. Então isso aí tem que ter uma... Você tem que fugir do modismo, você tem que implementar de fato com uma convicção muito grande, porque senão eu acho que eu vejo muito nesse mundo de inovação pessoas que acabam usando esses termos da moda lá de fora de uma maneira equivocada e não atingem os objetivos. Acaba só aumentando o custo, estrutura, perda de tempo. Eu acho que isso é mais arriscado do que não fazer nada às vezes. Porque acaba, eu acho que, pasteurizando a inovação. Legal. Já que você falou de inovação, acho que inovação está no DNA da Magalu, desde a loja virtual que vocês fizeram no interior até o avatar da Lu, parceiro Magalu e tantas outras. Fala um pouquinho a tua visão sobre inovação no mundo corporativo. Quais são os fatores-chave de sucesso e os riscos que você vê para uma empresa que de fato quer inovar no seu modelo de negócios? Bom, acho que essa pergunta é super ampla. A gente podia ficar uma hora só discutindo ela. e eu tenho, assim, eu tenho conversado com muitas empresas mais tradicionais, né? Enfim, participado de discussões, convites aí a bodes, etc. Então, assim, eu gosto de dar um approach um pouco diferente, né? Porque acho que essa questão de inovação é tão amplamente debatida e eu queria dar aquilo que eu acho que é um pouco único do que eu vejo, assim, do que eu experimentei aqui no Magalu, pelo menos, tá? Para não ficar uma coisa muito igual que todo mundo já ouviu, né? Porque eu não vou agregar muito sobre isso, tá? Podemos falar do básico também. Eu acho que velocidade é super importante. Então, a metodologia Lean, esse livro, para mim, ele é fundamental. Acho que todo CEO tem que ler. Então, você realmente tem que trabalhar, você tem que se horizontalizar mais a sua organização, né? Uma estrutura muito comando e control, muito centralizada no topo, sem autonomia para a ponta. Ela não funciona se você quiser inovar em escala, etc. Então, é super importante você ter isso, ter as squads, ter os times com concepções bem definidas, mas a visão de negócio, aonde você quer chegar, os objetivos de negócio tem que sim que ser discutidos e até, porque não, definidos pelo topo. Isso eu não vejo conta. Agora, a execução, eu falo, você tem que atravessar o rio, né? Se você vai nadando, se você constrói um barco ou se você é com a ponte, é as equipes que tem que definir. Você só dá o TrueNorth, né? O CEO, né? Às vezes tem empresas que não tem nem isso, nem o TrueNorth, nem sabe o que querem da vida, não tem uma visão mínima estratégica, isso é importante, tá? Para fazer. Agora, a partir daí, né? Distribuir essa visão estratégica em indicadores que são distribuídas para times, né? Quanto mais autônomos, melhor, mas se tiver multifuncionalidade, é importante ter. Então, a organização é importante ter essa metodologia ali dentro da companhia. super fundamental. Quase todas as empresas que eu conheço têm um modelo parecido com esse que a gente viu. Agora, também tem muitos mitos, né, Fábio? Que é isso que eu tenho falado bastante com você nas nossas conversas, né? Acho que o mito da inovação e até eu ganhei um prêmio esses dias de inovação do valor, eu fui muito claro em relação a isso, é que inovação não é destruir o passado, né? Então, eu, por exemplo, quando vim aqui, eu me lembro que todas as agendas de inovações é vamos fechar as lojas, acaba com as lojas, manda todo mundo embora da loja, vamos montar o e-commerce, né? Eu gosto da inovação que ela alavanca o passado, ela potencializa o passado. Claro que elementos ruins do passado, coisas que não fazem mais sentido com custo, etc e tal, você tem que abrir mão, etc e tal. Mas, geralmente, a empresa, ela não chegou onde chegou à toa. Tem algum elemento, algum ativo que trouxe ela até aqui, né? Então, pegar isso, por exemplo, no meu caso, eram as lojas. Então, como eu posso usar as lojas como um elemento diferenciador de uma startup pura, né? E acho que quando uma empresa grande tenta fazer uma agenda muito igual a uma startup, ela abre mão dos diferenciais que trouxeram ela até aqui. No meu caso, a minha loja, meus vendedores. Então, a gente sempre procurou levar tecnologias para potencializar a loja. Então, a loja virou um touch point para o e-commerce, você retira na loja, tem custo menor, tinha sinergias. A gente levou tecnologia digital para o vendedor vender, fazer venda pelas redes sociais, né? Então, eu acho que usar a tecnologia para potencializar aquilo que te diferencia é importante, não só uma agenda totalmente nova partindo do zero. Isso é um ponto. Segundo ponto, pode ter sim também, eu tenho outras agendas que partiram do zero, mas tente também sempre ver se você consegue potencializar o passado, até porque é um sunk cost de alguma maneira, você tem um custo lá, já existe, né? Se você alavancar a partir daí, é um ganho marginal que você tem. O segundo ponto é a tecnologia não necessariamente ela serve para substituir o ser humano, né? Então, eu acredito muito na tecnologia que potencializa o ser humano. Então, eu acabei de falar aí do celular que a gente deu para os vendedores, as lojas, elas mesmo com o e-commerce vendendo muito, elas há mais de 10 anos estão crescendo em duplo dígito, né? Então, a gente não está crescendo o e-commerce em detrimento das lojas físicas, porque a gente tem capacitado a nossa equipe de tecnologia. Outra inovação que eu falei que é o Magazine em Você, hoje a gente tem 3 mil pessoas que vendem produtos do Magalu, via rede social, através de uma plataforma de social commerce que a gente criou 10 anos atrás, né? E é um dos canais que mais cresce da companhia. Então, eu acredito muito na tecnologia que potencializa o ser humano. Obviamente, tem coisas que são operacionais e que você pode estar automatizando, mas você pensa a tecnologia também para aquilo que pode potencializar, né? Você não pode olhar só a tecnologia para subir o ser humano. Agora, acho que se fosse botar uma regra de ouro aqui, isso a gente conversa bastante, Fábio, também, é o oposto do simples é o complexo, não é o tecnológico avançado, né? Então, eu adoro tecnologia que resolve um problema de negócio e que seja extremamente útil ou para o teu cliente final, ou para fazer as coisas para o teu funcionário, ou para o teu parceiro, né? E eu vejo que, às vezes, a agenda de inovação das empresas, ela é carregada de muita complexidade, de sistemas muito cheios de funcionalidade, que você nem sabe muito bem para o que você comprou, implementou ou desenvolveu, né? E eu acho que a minha agenda aqui, ela sempre tem, olha, eu vou dar um celular para o vendedor para ele vender em um minuto e não em cinquenta, né? Eu vou criar um sistema para qualquer pessoa poder vender um produto do cliente, qualquer cliente do Tomagalon poder vender um produto para outro cliente via rede social. Então, sempre tem um objetivo de negócio muito simples, muito objetivo e a tecnologia, ela começa muito simples também, ela vai se sofisticando com o passar do tempo, que é um pouco do Lean, MVP, depois você vai melhorando, né? Fazendo sprints, etc. Mas, assim, tomem cuidado para não carregar na complexidade, né? Porque isso acaba inviabilizando a implementação de muita agenda tecnologia. Big Data, AI, se ele não for para resolver um problema muito específico, é melhor não entrar, né? A AI é uma tecnologia que ela precisa ser muito específica para funcionar bem. Uma AI, geneira, ela lista, não é muito boa, nunca, não conheço nenhuma. Geralmente, você aplica para a busca, para a recomendação de vídeo. Se você tenta fazer um monte de coisa com a agenda de AI, você acaba não fazendo nada, né? E, de novo, o oposto do simples é o complexo, não é o avançado. Muito bom, Fred. Uma pergunta, é difícil fazer pergunta que a gente sabe a resposta, mas eu acho que é importante porque é uma pergunta que está na cabeça de muitos varejistas do Brasil, né? E você acabou de dar a dica agora, mas eu acho importante ressaltar isso. Muita gente nos pergunta, puxa, tem vários varejistas nos Estados Unidos fechando loja, o mundo vai se digitalizar, a loja vai acabar. Qual que é a sua visão sobre isso? A loja vai acabar ou não? Qual que é o papel da loja nesse novo normal? e se a expansão de lojas faz parte da estratégia do Magalu? Olha, Fábio, eu nunca achei que a loja fosse acabar, tanto que quando eu comecei na companhia, a gente tinha, sei lá, 200 pontos de venda, hoje a gente deve ter 1.100, né? Estamos abrindo muito, a gente deu uma paradinha na pandemia aqui por uma questão até de saúde, né? Mas já retomamos fortemente, né? O processo de abertura de lojas, sim. E se você olhar no mundo hoje, você vê a Amazon comprando varejo físico, comprou Whole Foods, o Alibaba tem uma agenda de 20 bid de dólar chamado New Retail, que tem vários formatos físicos, ou ele está comprando participação em varejos físicos, ou montando sua própria loja física, por exemplo, a EMA, lá na China. Então, assim, hoje, na minha época, era separado, depois virou o Multichannel, depois o Omnichannel, agora o pessoal fala FIGITAL, né? Que é o digital com o físico junto, né? Então, a moda agora, eu acho que ela é mais correta, é juntar os dois canais, tá? Então, é a somatória do digital com o físico, eu não acho que a loja vai acabar, eu acho que ela tem que ser ressignificada, né? Então, ela tem que estar mais integrada no e-commerce, isso é o básico, mas ela pode também ser um ponto de ativação, né? Do teu mundo digital naquela localidade. Ela tem um papel de localização da plataforma digital, é super importante, um papel logístico importante, então, eu falo que a loja do futuro, ela é um centro de experiência, um centro de compras e um centro de distribuição. Então, as três coisas numa coisa só. Se ela for só um ponto de venda, como era no passado, ela tem menos sentido, porque muita das vendas vai ser originada pelo próprio e-commerce, né? Mas ela pode ser um centro de experiência para experimentar depois comprar no e-commerce, ela pode ser um centro de distribuição, você comprar no e-commerce e pegar na loja. Se você der novos papéis para a loja, você vai conseguir rentabilizar aquele ponto e ativar a tua plataforma digital. Não tenho dúvidas que o ponto físico para mim é uma vantagem competitiva em relação aos players que são puramente online. Dito isso, eu sempre tive muita disciplina de ter um real estate barato. Então, para esse mundo mais digital do que físico, e a verdade é que ele tende a ser mais digital do que físico do ponto de vista do e-commerce no longo prazo, você tem que ter um real estate físico barato. Então, lojas muito grandes com real estate muito caro, essas, na minha opinião, são inviáveis. Então, para mim, são real estates ou enxutos ou muito baratos do ponto de vista de custos por metro quadrado, super eficientes, então, investir em tecnologia para que a produtividade seja alta, isso que a gente fez. Então, eu fui muito disciplinado junto com o Marcelo Silva, minha mãe, nesse processo de expansão nos últimos 20 anos, para crescer uma base de real estate muito baixa. Então, a ideia é paga um metro quadrado numa loja que a gente paga no centro de distribuição fora da cidade. Então, eu acho muito complicado pagar altos custos operacionais para a loja física, porque aí ela não se sustenta. Porque o custo, o preço, geralmente, que você vende no e-commerce é mais barato que loja. E se ficar um gap muito grande, a loja fica pouco competitiva. E além dessa questão de ter custo barato, você tem que ter outras, vender serviço, vender experiência ou até fazer serviços logísticos lá para conseguir compensar e rentabilizar um pouco aquele real estate. Não é uma equação tão simples, mas você tem uma agenda bem estruturada e você consegue executar. Legal. Fred, na primeira pergunta, na primeira resposta sua, você mencionou o ecossistema, que hoje é um buzzword que está sendo usado aí, acho que foi muito inspirado na China. Fala para a gente o que é ecossistema para você e qual é a tua visão, como é que isso se encaixa na transformação, na estratégia do Magalu. Olha, isso é uma pergunta super interessante. Eu acho que nesse mundo digital, nesse universo digital, você tem um modelo de negócios que passou a crescer bastante no mundo inteiro, chamado plataforma. E a outra maneira de se chamar plataforma é ecossistema. Na verdade, plataforma é o que eu falo, é um sistema operacional, é onde você está conectando agências, está conectando vendedores de produtos e serviços com compradores de produtos e serviços. Então, você tem vários tipos de negócios de plataformas no mercado. Você tem o Uber, você tem o Google, você tem o Facebook, você tem o Alibaba, a Amazon virou uma plataforma. Então, você está conectando, você usa a tecnologia digital para conectar quem produz. Não é mais aquela cadeia linear do passado que você compra, estoca, vende, ou você produz inteiro e vende. Então, é um modelo de negócio muito parecido com o que era o Windows antes. Isso é uma plataforma. Tem outro livro que eu gosto muito, que é A Revolução da Plataforma, que eu sempre recomendo. Hoje, se eu tivesse que te dar um livro, eu daria A Revolução da Plataforma. Eu acho que até a gente te indiquei, mas para mim, a minha bíblia atual, todo mundo que pergunta o livro preferido é esse. E eu acho que nesse modelo de plataforma, a partir do momento que você vira uma plataforma, é equivalente a você ser um ecossistema, porque tem muita gente gravitando em cima dessa tua plataforma. Então, lá na China, o Ming Seng, que é um ex-estrategista do Alibaba, ele fala que os negócios do futuro, eles vão estar divididos em três tipos de empresas. pontos, linhas e planos, sendo que os planos são os ecossistemas. O ponto é aquele, por exemplo, no ecossistema, presta um serviço muito específico, então eu sou um adquirente. Eu vou lá, faço adquirência para uma linha, é o que era uma galo antes, então eu era um varejista, um mini-channel de eletroeletrônico. E um plano é quando você é um sistema operacional e você passa a ter pontos e linhas vendendo para clientes dentro do seu ecossistema. Aqui é uma tensa de um Alibaba, o que virou uma Amazon de certa maneira é um ecossistema digital também. E aí a interessante do ecossistema é que as fronteiras passam a ser menos relevantes. Então hoje a gente, por exemplo, vende moda, vende no supermercado, a gente comprou uma empresa de conteúdo que é o Canaltech. Então você passa a ter novas linhas de negócio até de uma certa maneira de diversificação. O ponto é, e o Ming Zeng fala muito isso, que nem todo mundo pode ser plano, você não pode ter milhares de ecossistemas, são poucos ecossistemas. Então é legítimo que todo mundo queira ser um ecossistema, é um modelo de negócio que se você conseguir tiver sucesso e implementar, ele é um modelo de negócio. Se você pegar, eu acho que os dez principais empresas em market cap dos Estados Unidos, a grande maioria são ecossistemas, são plataformas. Eu acho que são seis, sete empresas que são plataformas entre os top 10 de market cap nos Estados Unidos, mais do que empresas de óleo, de petróleo, essas coisas, que são linhas. Então, eu vejo isso como uma busca legítima, o Magalu está indo para esse segmento. Na China, você tem dois, três ecossistemas, não tem muito mais do que isso. Então, quem conseguir chegar nessa situação dentro do seu segmento, ótimo, mas não é para todo mundo. Você tem que ter uma capacidade, tem que ter escala, tem que ter uma capacidade de desenvolvimento tecnológico muito grande e tem que ter uma mentalidade de tocar um negócio muito diferente da mentalidade tradicional. legal, me falaram aqui que as vendas de livros de negócio hoje no site, no app da Magalu estão bombando agora com as suas recomendações. A gente tem umas 300 pessoas, 300 CEOs aí nessa live, estão aproveitando as dicas. Obrigado. Fred, você tem feito várias aquisições para fortalecer o ecossistema, recentemente, a Equifome, Unilogic, a Hub Sales. Ao mesmo tempo, você mencionou, vocês também têm construído vários capabilities dentro de casa. Acho que a Luiza Labs é um excelente exemplo. Duas perguntas ligadas. Primeiro, como é que você avalia esse trade-off de construir versus comprar, quando fazer o quê? E segundo, para essas aquisições que vocês têm feito, como é que você pretende sustentar o crescimento acelerado dessas empresas ao mesmo tempo que elas estão fortalecendo o ecossistema? Acho que a gente sempre teve uma visão meio tipo assim, eu acho que a aquisição de empresa é um pouco, todo mundo acha que é uma prova de agressividade. Eu considero uma prova de humildade. Você tem recursos e condição, enfim, hoje em dia a velocidade e time to market é chave nesse mundo digital. E você, acho que se você não tiver se você ver que tem uma equipe que desenvolveu uma plataforma, uma tecnologia e tem um nicho de mercado que você demoraria muitos anos para capturar e você consegue negociar um bom termo com essa empresa, acho que por que não comprar? A gente sempre cresceu aqui no Magalu tanto organicamente como por aquisições. Acho que na época do Marcelo e da minha mãe foram, acho que uma dezena de aquisições, mas no mesmo modelo que era comprar lojas e crescer, porque naquela época o modelo de negócio não era de ecossistema, era de simplesmente ganhar escala no nosso core e a gente precisava. E agora o modelo de negócio é de ecossistema, então tem várias empresas para entrar. E como eu estou com o modelo de negócio de ecossistema, Fábio, eu acabo comprando empresas de talentos, conhecimentos que eu não tinha aqui dentro de casa. Então a Canaltech, produção de conteúdo, hub sales, fazer a indústria vender direto para o consumidor final, a Wikifome, food delivery, então são todas competências, conhecimentos que demoram muito a ser formados, e a gente procura trazer esses empreendedores, essas tecnologias, essas equipes para estar plugando aqui no nosso Lego, no nosso quebra-cabeça, são peças do quebra-cabeça, eu gosto de falar. Mas a gente desenvolve muita coisa em house também, por exemplo, na pandemia, eu já citei o Magazine Você que a gente lançou 10 anos atrás, venda direta pela rede social de pessoas físicas, e a gente lançou agora na pandemia o parceiro Magalu, que é um sistema para varejistas analógicos, pequenos e médios, principalmente pequenos, poderem vender, todos eles com suas portas fechadas na pandemia, a gente lançou organicamente um sistema que a gente desenvolveu em house para que ele pudesse emitir nota fiscal online, fazer entregas através dos nossos parceiros logísticos, antecipar recebíveis, Magalu pacamentos, parceiro Magalu, Magalu entregas, tudo em house, isso é que a gente tem 1.500 pessoas desenvolvendo dentro de casa, então eu acho que o ideal é sempre ter um misto dos dois e a decisão do que comprar ou não, a gente sempre colegia aqui na diretoria executiva, ver prós e contras, e nas aquisições eu sempre faço três do diligence, eu faço a do diligence financeira, para ver se o negócio é bom, o que todo mundo faz, a gente faz mais duas, a gente faz uma do diligence de cultura, para ver se aquela empresa, porque geralmente a gente compra e amarra o empreendedor com a gente, então ele tem que, é como se fosse uma seleção também, aqua hiring que eles falam, mas se for hiring, você tem que ver se você quer aquela equipe com você, se você compartilha dos valores, se você vê os negócios da mesma maneira ou se é muito diferente, então geralmente a gente traz gente, às vezes o negócio é bom, tem uma boa tecnologia, mas não tem uma cultura legal, aí a gente não traz para dentro, já aconteceu várias vezes, e por último que eu falei, tecnologia, então a nossa equipe do Lab sempre avalia a tecnologia dessas empresas, para ver se a gente vai perder muito tempo mudando sistemas, ou se vai ser fácil a integração, então são essas três do gírio que a gente faz para a gente poder crescer aí em escala, no último mês a gente comprou acho que cinco empresas, então esses três itens do checklist tem que estar checked para a gente poder fazer esse negócio e não se perder aí no processo de integração. Muito bacana, deixa eu trocar de tema aqui Fred, dois mitos que a gente sempre escuta, é que primeiro que é impossível crescer significativamente ou exponencialmente como você fala sem ser rentável, de forma rentável, e segundo mito que a gente escuta é que é impossível ganhar dinheiro com e-commerce, com digital, e acho que vocês têm quebrado esses paradigmas provando que de fato é possível crescer de forma acelerada, mas rentável, sustentada, e é possível ganhar dinheiro com uma empresa digital, com calor humano. Conta um pouquinho como é que você consegue fazer essa mágica e como é que você avalia os trade-offs de crescimento e de assentabilidade? Olha, assim, eu sempre tive, desde que eu comecei o e-commerce aqui, um compromisso com a companhia de gerar resultado. Eu brinco que no meu caso tinha o exemplo da tia Luísa, eu me lembro, eu escuto as histórias dela do quanto ela sofria para, ela meio que montou a primeira loja sem recursos, então ela assumiu uma dívida e tinha que pagar a dívida gerando caixa na loja. Então, ela como empreendedora não teve a possibilidade de crescer sem gerar caixa, sem gerar resultado. E eu não queria também, eu vou chegar aqui depois, sei lá, 40, 50 anos depois montar um negócio e falar para ela, não, que agora mudou a regra de negócio e nós podemos crescer sem gerar resultado. Então, até por respeito à história dela, eu nunca teria coragem de fazer isso. Então, eu sempre tentei unir as duas coisas, mas para mim estava muito claro o seguinte, quando eu comecei o e-commerce aqui, o nosso modelo era uma linha, era um P, não era uma plataforma. Quando você cresceu um negócio, mesmo que digital, com um componente físico importante, quando você é um e-commerce, mesmo que você não tem loja física, você tem CD, você tem estoque, você não é um negócio puramente digital, você é um negócio digital com físico, você é um negócio que tem aí uma cadeia que tem investimento em capital de giro, pelo menos, no e-commerce. E eu sempre vi que crescer muito aquele negócio nesses moldes que hoje se fala de grow fast, lose money, não fazia nenhum sentido, em nenhum momento aquilo ia pagar a conta. Como quase todos os e-commerces da época, não sei se vocês lembram, o e-commerce B2C, quebraram. Então, a maioria dos B2Cs puros do Brasil quebraram, não existem, foram vendidos. A gente mesmo comprou vários deles. Então, nunca foi um modelo sustentável, etc e tal. modelos que cresciam muito no Silicon Valley em detrimento de resultado eram modelos que tinham margem bruta alta, mas que eram modelos de plataforma. Então, é um Google, é um Facebook, é um Uber, eles não têm ativos fixos, é puramente digital. Então, quando você pega o outro livro que eu recomendo é o Blitzscaling do Reed Hoffman, que fala muito sobre crescer rápido em detrimento de resultado, mas ele deixa claro lá que isso é um negócio que a margem bruta é 60%. Se você crescer um negócio em margem bruta, margem ebítida de 5 perdendo dinheiro, esse negócio não vai dar certo no futuro. Então, você tem que saber muito bem a anatomia de resultado do seu negócio e ter uma sabedoria para saber se o seu negócio é exponencialmente escalável ou não. Nós, agora, temos um modelo de negócio que pode abrir mão de resultado porque ele tende a ter um deploy de capital baixo no longo prazo que é o marketplace. Nesse caso, se você fizer bem feito, talvez valha a pena abrir mão de margem. A gente tem aberto mão de margem nos últimos dois anos para crescimento, mas um modelo de negócio faz sentido escalar. Então, acho que essa sabedoria você tem que ter. É muito perigoso você pegar e importar conceitos, às vezes, e aplicar esse depara. O CEO tem que ter muita sabedoria para fazer e não é qualquer um que eu acho que consegue distinguir isso, simplesmente copiar o que é a agenda do Silicon Valley, desse mundo digital e botar em empresas tradicionais é muito arriscado. Legal. Uma coisa que me impressiona é que você e teu time estão sempre um ou dois passos da frente na transformação, duas etapas do videogame na frente. Como é que você consegue equilibrar a necessidade de gerar resultados e prestar contas para o mercado, para os acionistas a cada três meses com essa capacidade de sempre pensar no futuro e renovar a empresa para os próximos cinco a dez anos? Como é que você dose esse equilíbrio? Fábio, eu acho que assim, a gente aqui sempre tomou decisões a longo prazo, então acho que aqui é um pouco uma família que ainda tem o controle do negócio, quase 60%, eu tenho, claro, uma pressão de resultado porque eu tenho capital aberto e acho importante mostrar que a empresa está indo no caminho certo e os resultados trimestrais servem para isso também, mas as nossas decisões são de uma família que está aqui há 63 anos que é ficar mais 40 anos, lembro quando eu assumi a presidência, eu falo, minha meta é fazer essa empresa chegar a 100 anos fit, chegar saudável, chegar bem, então assim, as minhas decisões estão esse horizonte muito de longo prazo e eles sempre são, se sobrepõem aos horizontes de curto prazo, claro que ter o controle do negócio, ter uma família que apoia o teu trabalho, um conselho de administração, vice-presidido pelo Marcelo que apoia o teu trabalho, ajuda também, tira um pouco a pressão se tiver que fazer trade-off, eles estão sempre apoiando, é óbvio que esse trade-off ele tem que ter uma visão clara, então assim, tudo bem, eu estou abrindo a mão do resultado do curto prazo para gerar tanto resultado no longo prazo, sempre tem o mínimo de uma lógica DCF aqui, que muitas vezes você não enxerga, mas você sabe que está no caminho certo aqui, dentro desse contexto, então acho que no nosso caso eu acho que tem o balance das duas coisas, mas sempre que preciso, a decisão ela não pode ser de um quarter, ela tem que ser uma decisão de longo prazo e acho que isso é uma coisa que sempre foi tocada aqui, então a decisão de não separar o e-commerce no momento que o e-commerce valia muito lá atrás, foi uma decisão de longo prazo que paid off, então assim, como essas, tem várias que eu posso citar aqui, enfim, mas também isso não é desculpa para a gente não entregar o quarter, então eu também nunca quis usar uma questão de resultado simplesmente para justificar porque eu não entrego no quarter, quando a gente vai baixar a margem, a gente avisa antes para o mercado que a gente vai baixar a margem, eu não dou guidance se é 100 bips, 200 bips, mas eu falo, olha, agora nós temos o modelo marketplace, temos que crescer ele, etc e tal, provavelmente vamos investir em margem, olha, agora a gente quer entregar mais rápido, isso vai gerar mais custos logísticos, vamos investir em margem, então a gente antecipa isso, explica, e eu acho que de uma certa maneira, assim obviamente dá muita informação para a concorrente, a gente procura, o P&L tem que estar correspondente àquilo que você de uma maneira conceitual explanou para o mercado, então é um pouco de gerar expectativa, e o Marcelo Silva ele fala uma coisa, if surprise, only good surprise, assim, se surpreender o mercado que seja só para cima, então já manda a expectativa lá para baixo antes se você acha que vai ser, e depois se vier o quarter que vem ele acima da expectativa, então é super importante gerenciar as expectativas do mercado, tendo uma comunicação clara sem entregar a fórmula da Coca-Cola. Legal, muito bom. Fred, nove entre dez executivos que eu conheço praticam conscientemente ou não o under-promised over-deliver, eu acho que você personifica, até por te conhecer há muito tempo, o oposto, gosto de trabalhar com metas realistas mais ambiciosas, eu me lembro 2017, final de 2017 vocês tinham 10 milhões de clientes e você falou, final de 2019 eu quero ter 20 milhões de clientes, todo mundo falou, Fred, não, dois anos é impossível e final de 2019 você tinha um pouquinho mais de 20 milhões de clientes, sem contar com a Netshoes que você adquiriu e adicionou pelo menos mais 4 milhões. Fala um pouquinho, como é que você consegue não só estabelecer essas metas, porque estabelecer metas é fácil, papel aceita tudo, mas é mobilizar os seus 40 mil funcionários para de fato executarem isso e estar todo mundo alinhado e motivar as pessoas, porque uma meta muito ousada acaba eventualmente tirando eventualmente a motivação do time se ela não for realista, então como é que você administra isso? Olha, assim, o meu under promise é para o mercado, porque, assim, o meu ponto, assim, a gente, internamente, é o que eu falo, assim, eu não prometo muito para o mercado, nunca, nunca, a gente fala o conceito para onde a gente vai, mas a gente não dá guidance, a gente não fala que a gente vai ter, eu não dou meta para mercado, para o mercado de ações, eu faço, mas com o conselho de administração e com a minha equipe, aí sim, eu acho que a gente tem que ter metas altas, metas à altura da nossa capacidade, e eu acho que, assim, o limite é uma coisa que é uma crença limitante, muitas vezes, você às vezes se coloca, quando você tenta fazer metas, que é outra frase que eu tenho usado com você, que é present forward, você sempre tem a âncora do passado para estabelecer sua meta, e eu vejo que as melhores metas são aquelas future backs, você quer olhar lá para frente onde você quer chegar e você estabelece metas que muitas vezes, com aquelas referências que você tem atualmente, você não consegue chegar, e eu estabeleço metas para mim, por exemplo, você fala 20 milhões de clientes, é uma meta importante, tem 220 milhões de pessoas, no Brasil tinha 10 milhões de clientes, então, se você quer ser uma plataforma, se você quer ser o sistema operacional do varejo brasileiro, você não pode crescer linearmente em base de clientes, porque realmente, como eu te falei, não vão ter duas, três plataformas dominantes, não vão ter dez plataformas dominantes, vão ter duas, três, a gente precisa ser uma, então, escala aqui, nesse sentido, é super importante, principalmente, escala no que diz respeito a ter CPFs, e bastante deira desses CPFs, que é compras, interações, etc, e tal, a gente estabeleceu metas altas aqui, e eu vejo que o meu time, é um time que aprendeu a se desafiar, a trabalhar com metas altas, acho que você tem que ter organização para a distribuição dessas metas, compartilhando elas entre as áreas para evitar metas que são muito ciladas, algumas são corporativas, outras são em três, quatro departamentos, se tiver a squad em condição de tocar essa meta sozinha, ela toca, mas aqui eu acho que a minha equipe, ela tem já a característica de se desafiar, de extrapolar as crenças limitantes, de ir além daquilo que elas acreditam, tive alguma dificuldade no início, geralmente quem chega sente um pouco, porque nem toda meta eu consigo explicar matematicamente porque eu chego nela, mas o ser humano, ele é infinito nas suas possibilidades e eu acho que ele acaba com a sua criatividade, ingenuosidade, atingindo muito mais do que a gente pensa que a gente pode atingir, então eu mesmo, quando eu vejo onde eu cheguei hoje, se eu tivesse planejado dez anos atrás, eu não achei que eu fosse chegar aqui, entendeu? Então é impressionante como a gente consegue além do que a gente se imagina, mas o ponto de partida é ter aspirações altas, é ter sonho grande, porque senão você nunca vai chegar lá. Agora é o seguinte, é um sonho grande com responsabilidade, eu nunca coloquei a estrutura de capital na empresa a risco por essas metas altas, então aqui a gente gosta de falar que é mais com menos, então é uma meta alta com bastante, de preferência, com bem pouca aplicação de recursos. Legal, muito bom. Fred, a gente tem uns 15 minutos, saindo 15, 20 minutos, eu vou passar para a Denise que a gente tem uma série de perguntas aí da plateia para você. Tem menos, já chegou bastante coisa aqui, e a primeira pergunta, Fred, é uma que eu sabia que ia aparecer porque foi um assunto super comentado nas redes da imprensa nos últimos dias, que é o programa de trainee de vocês, eu vou ler aqui a pergunta. O Magazine Luiza sempre teve uma liderança feminina forte e prezou por diversidade, essa semana vocês anunciaram também um programa de trainee só para negros, qual é o poder e a importância da diversidade para o Magalu hoje? Bom, enfim, realmente, eu tenho uma super quente aí no final de semana, nunca imaginei que, eu sabia que era polêmico, obviamente, mas a gente ficou dois dias no trending topic do Twitter, hoje foi pauta de editorial do jornal O Globo, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, então, realmente, ela ganhou uma repercussão que, honestamente, me fez ver o tanto que o Brasil precisa evoluir no caso de inclusão social e, enfim, principalmente da questão racial, em outras palavras, o tanto que o Brasil é racista ainda. Só que, assim, a gente não assumiu essa pauta para ser referência e exemplo para ninguém, tá? O Fábio me conhece, eu tenho uma gestão muito pragmática, a gente trabalha com indicadores aqui para tudo, né? Eu tenho 100 indicadores no meu painel de gestão, várias vezes eu trabalhei com a McKinsey para definir, olha, eu quero 20 indicadores para tais coisas, né? E a gente estava há algum tempo trabalhando com indicadores de diversidade e sustentabilidade porque a gente quer ser uma empresa bicorp, tá? A gente quer ser uma empresa certificada como uma empresa que, enfim, walk the talk, né? Ela não só se diz responsável socialmente como ela prova isso e para isso você precisa ter indicador, você precisa ter meta. Eu faço muita gestão baseada em objetivos e como diz o Fábio são sempre objetivos muito altos, né? Inclusive eu tenho objetivos de diversidade e aí quando eu fiz uma pesquisa interna e cheguei à conclusão de que a gente tinha 52, 54% da nossa população de negros e partos e só 16% em cargos de liderança, a gente tinha um objetivo de ter mais representatividade em cargos de liderança, aí a gente tomou a decisão de usar aquele... a gente pensa o que a gente vai fazer e de novo, olha, o objetivo é esse. Qual que é a melhor maneira de chegar lá? A gente discutiu isso com o conselho, diretor executivo, olha, o caminho mais rápido de chegar à liderança do Magalu é via treinir. Vamos fazer um treinir só para negros, então foi uma decisão muito pragmática, racional, não foi aqui para querer ser oportunista, surfar uma onda, é simplesmente, olha, eu tenho uma meta, a gente tem um objetivo de se certificar e a gente tem um caminho aqui para chegar até lá, pareceu tão óbvio, uma boa ideia, como várias delas surgem para endereçar um objetivo e a gente implementou, lançou nas nossas redes sociais sem nenhuma mídia, nem nada, a gente simplesmente colocou nas redes sociais programa de treinir 100% para negros, etc., e aí virou essa discussão ideológica, em tanto que eu quero, obviamente, não quero entrar nesse mérito, a gente é uma empresa, não é uma ONG, a gente tem que gerar, enfim, a gente tem no nosso estatuto, que além de gerar valor para o acionista, a gente tem que gerar valor para a sociedade também, a gente mudou o estatuto dois anos atrás, então, quem é nosso acionista e lê o nosso estatuto sabe que a gente tem esse compromisso também, não estamos aqui, não estamos compliant com o estatuto também, e eu acredito que a diversidade gera valor, por quê? Porque hoje, metade da população brasileira é de negros e pardos, e a gente toma decisões de negócios, tecnológicas, como que está o aplicativo, marketing, que conversam com esse público, e se eu não tenho nas lideranças representatividade para tomar decisões que sejam aderentes a esse público, eu posso tomar decisões subótimas que não geram retorno para os nossos investimentos, e então eu acho que diversidade gera valor passionista, você toma decisões mais corretas, eu me lembro, por exemplo, de ter uma gerente negra numa coordenadora negra do marketing que criou uma campanha para o Pará, que a grande maioria da população é negra, e a campanha foi muito bem sucedida porque ela teve sensibilidade de escolher o conteúdo correto para aquele público, e a gente teve uma entrada no Pará histórica, a gente parou o Estado, então acho que esse tipo de, e eu tenho poucas, infelizmente, como elas na gestão, não tem nenhuma diretoria executiva, não tem nenhuma, não tenho lideranças no Conselho de Administração, a gente é bem representado de mulher, mas não com relação a pessoas negras, profissionais negros, e a gente não conseguia atrair do programa de treininho, a gente simplesmente fez um programa para atrair, e eu já tenho hoje 7 mil inscritos, até o final da semana eu devo ter uns 20, 30 mil inscritos, que era basicamente o que eu tinha o ano passado, em geral, então eu tenho certeza que nós vamos ter condição de selecionar excepcionais profissionais que vão nos ajudar a tomar decisões que vão gerar mais valor para os acionistas, não acho ruim de ser um exemplo não, mas a gente não fez para isso. São quantas vagas, Fred? São 20 vagas, esse é um processo que questionaram se a gente é meritocrático, vai ser altamente competitivo, tá? E já dói meu coração aí porque são 20 sims para muitos não, então a gente vai pensar como trabalhar isso, enfim, talvez até compartilhar um pouco esses talentos, mas temos aí um compromisso enorme, agora até pelos cretinos e o público, de fazer um programa impecável, um processo seletivo e um programa de treininho impecável também, mas eu estou muito confiante que a gente se preparou muito, nós temos apoio de instituições muito sérias que estão no trabalho, eu tenho apoio do conselho, do Marcelo, da minha mãe, do comitê de pessoas, enfim, e a gente tem aí inclusive o time de pessoas do Magalu, que eram treinis, negros, que participaram de toda a concepção e estão nos ajudando aqui a acertar a mão, o tom, nesse processo, tomara que a gente consiga implementar como a gente se propôs. Fred, outra pergunta aqui, diz o seguinte, parabéns pela apresentação e liderança na Magalu, são tantos sucessos e acertos que eu gostaria de saber o que não funcionou e o que você faria diferente? Olha, tem tanta coisa que não funciona, mas aqui no Magalu ela não funciona pequena, porque a gente tem essa visão aí do All Rise, do Lean Startup, então, a gente tenta sempre, erra e vai redirecionar. Eu costumo dizer, assim, que os meus primeiros 10 anos de Magalu, a gente demorou muito para entrar nessa metodologia diferenciada, então, a gente realmente tentou fazer e-commerce digital de uma maneira tradicional do ponto de vista de tomada de decisão, uma metodologia mais taylorista de tocar, comando e control, bem hierárquica, e isso atrasou um pouco o nosso crescimento, então, os últimos 10 anos do ponto de vista de crescimento digital, de implementação de novas tecnologias, foram muito mais espetaculares do ponto de vista do resultado do que os primeiros 10 anos da minha gestão aqui, então, eu acho que eu demorei um pouco para adotar um modelo mais ágil de gestão na companhia, para entender um pouco que, no mundo digital, o código, a forma de se tocar negócio tinha que ser diferente do mundo tradicional, eu demorei um pouco para ter essa mudança, então, eu não acho que deu errado, mas demorou para dar certo, na proporção que eu queria que desse certo. Mais uma pergunta aqui, como começar uma transformação digital, começar separado ou compartilhado a estrutura existente, você precisou trocar muita gente no processo para trazer mentalidades novas? Olha, separado, assim como companhia, eu nunca separei, mas sim, a gente teve um time independente, uma BU, vamos dizer, independente, que eu toquei por alguns anos, antes de assumir estruturas mais tradicionais também, eu acho que assim, é que nem bebê, você tem que cuidar dele, tem que ter um cuidado inicial logo no começo, mas eu sempre que eu vi oportunidades de se integrar com o mundo mais tradicional, eu fazia essa integração, então acho que eu não consigo dar uma fórmula de bolo aqui, eu acho que depende muito de cada caso, mas eu acho que é interessante no começo começar um pouco isolado, mas já pensando como que esse mundo novo pode se conectar contigo, porque de novo eu gosto dessa conexão, eu falo do high-tech high-touch, do yin-yang, eu gosto do novo com o velho, do high-tech com o high-touch, do crescimento mais com rentabilidade, se a gente conseguir ter, às vezes são falsos dilemas, mas no caso de eu prefiro sim começar separado, mas já pensando em conectar, e se tiver alguma oportunidade desse começar separado, ter alguma conexão que não atrapalhe a evolução desse negócio novo, já faça ela conectada, porque essas sinergias podem ser valiosas no passado, mas aí depende de cada caso, não dá para dar uma fórmula definitiva. Fred, próxima pergunta, o Brasil ainda é um país com baixa penetração do e-commerce, porém em rápida aceleração, especialmente com o contexto do Covid, como você vê a evolução desse mercado nos próximos anos e quais os desafios de crescimento? É, acho que o Brasil ele entrou na Covid com 5% de penetração, vai sair com 10%, então, enfim, realmente teve uma aceleração muito significativa agora nesse período, é uma aceleração na minha opinião que não tem volta, então a gente vê mesmo que depois que as lojas abriram, ainda assim o e-commerce não desacelerou, está muito forte, pelo menos é o nosso caso aqui no Magalu, eu acho que é uma tendência secular irreversível e que acontece todo mundo, a única coisa que eu falo sobre isso é que a digitalização do varejo brasileiro depende das empresas brasileiras, eu falo, quem digitalizou a China foi o Jack Ma, quem digitalizou os Estados Unidos, o e-commerce dos Estados Unidos foi o Jeff Bezos, tem que ter empresários brasileiros que usam engenhosidade, capacidade, tecnologia, investimentos, fazem bold moves para digitalizar o Brasil, então a gente precisa criar as condições para fazer essa digitalização no Brasil, enfim, para isso precisa melhorar a logística, que você pode fazer sistemas para isso, pagamentos, você pode trabalhar com modelo de plataforma que se ajuda pequenos a se digitalizar, então enfim, tem vários desafios aí, mas eles estão na nossa mão aqui, então quanto mais competente foram os empresários brasileiros para digitalizar o Brasil, mais rápido acontece, eu acho que em outros países não é só porque é rico não, porque a China não era tão rica, eu acho que também porque tiveram empresários que acreditaram, que mobilizaram recursos, atraíram capital e souberam tomar decisões aí de fazer o negócio acontecer, então se os empresários brasileiros fizerem isso, espero que a gente seja um deles, protagonista desse processo, o Brasil como um todo vai se digitalizar. Fred, mais uma, você diria que o Magazine Luiza saiu do segmento de varejo e agora é uma empresa de tecnologia e logística, vocês vão ampliar para outros segmentos? De novo, a minha visão é ser um ecossistema digital, acho que dentro do ecossistema digital tem varejo, tem tecnologia, tem conteúdo, eu não, nesse mundo atual eu estou pouco preocupado em me autodefinir, se eu pudesse só resumir para todo mundo entender, é o sistema operacional do varejo brasileiro, a gente quer ajudar o varejo brasileiro a se digitalizar, essa é a nossa missão e como a gente quer fazer isso através do modelo de negócio de ecossistema, é muito difícil você se autodefinir em um segmento, você acaba sendo mais plano, horizontal do que vertical no segmento. Tem mais uma perguntinha para a gente encerrar, Fábio? A gente tem 50 perguntas aqui, Fred, a gente ia ficar até meia-noite aqui fazendo pergunta, então vou tentar resumir em uma pergunta, acho que o que está na cabeça de muita gente, qual que é a sua recomendação para um empresário, para um executivo que quer de fato fazer uma transformação digital? Você falou, deu vários insights aqui, mas se tem, quais são as, se você tiver que sumarizar em duas, três dicas, não vale de livro, que você já deu demais, quais são essas dicas para um CEO de uma empresa ou para um board member ou para um empresário? Fábio, eu acho que eu já falei várias delas aqui, mas assim, eu acho que o mais importante é que o objetivo final nunca pode ser a transformação digital, ela é um meio, para quê? Qual que é a tua vocação, qual que é a tua ambição? No caso do Magalizinho Luiz, é digitalizar o varejo brasileiro, que é uma ambição nova, porque antes era digitalizar o consumidor, então ela é um meio para digitalizar o consumidor, ela é um meio para digitalizar o varejo brasileiro, não é uma agenda interna de RH ou de, sabe? Então, eu acho que todas, e ela é um conjunto de microações, nunca é uma, nunca pode ser um plano único, né? Então, você digitaliza fazendo pequeno, você faz uma revolução digital ganhando pequenas batalhas no dia a dia, então, escolhendo alguns pain points de negócio, objetivos de negócio e digitalizando cada um deles, né? Nunca é uma agenda muito grande, muito interna, né? Eu acho que ela sempre faz mais sentido se você tem uma visão para o cliente. Ela tem que começar do cliente, e aí você faz uma engenharia reversa de como com tecnologia eu posso endereçar aquele pain point, aquele need, aquela oportunidade com aquele cliente. A minha principal recomendação é não tenha transformação digital como um fim, ela é um meio para atingir algo, e esse algo depende da vocação de cada empresa, da visão de cada empresário, mas ela precisa estar muito bem articulada para conseguir fazer com que os grupos consigam desenvolver tecnologias para se endereçar aquela visão. Ela tem que estar articulada e tem que ter um bom cascateamento de metas para ela virar boas plataformas, aplicações tecnológicas. Muito bom, Fred. A gente poderia ficar horas aqui, eu tenho que te dizer que apesar de conviver bastante com você, eu aprendi muito hoje, muito obrigado aí pelo privilégio de passar tantas dicas e ceder uma hora do seu precioso tempo, foi uma honra, não poderia ter sido uma estreia melhor para a gente nessa série de transformações. Muito obrigado pelo teu tempo, vou passar para a Denise aí para fazer um fechamento. Tá, jóia. Só ver se você quer dar uma palavrinha final, um tchauzinho para a gente antes da gente encerrar. Obrigada, meu Fred. Tchau, Fábio, foi um prazer. Obrigado, Fred. Prazer a todos nós. Então, muito obrigado, Frederico e Fábio, pelo ótimo bate-papo, trazendo assuntos e temas tão relevantes aqui para a nossa agenda atual. Eu queria agradecer também muito a você de casa que passou os últimos 60 minutos conosco. O próximo episódio do McKinsey Dialogues Transformation Series acontecerá em duas semanas e vocês vão receber o convite em breve com todas as informações. A seguir, importante, a gente vai colocar uma tela, na tela, uma pesquisa de satisfação online sobre a sessão. A gente agradece muito se você responder, é bem rapidinho, bem objetivo. Muito obrigada, uma boa noite e até a próxima. Tchau, 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 tchau Obrigado.